Voltamos com o Produtor Quer Saber que hoje destaca a cadeia produtiva das fibras naturais e a nossa convidada é a representante da Organização das Cooperativas Brasileiras na Câmara Setorial do Ministério da Agricultura e presidente da Cooperativa Mista Agropecuária de Manacapuru no Amazonas, Eliana Medeiros. Já falamos no primeiro bloco, contamos um pouquinho como está a realidade do setor. Agora vamos falar um pouquinho sobre justamente a história dessa cooperativa tão importante para a região. Então, a cooperativa foi fundada 7 de setembro de 1963, fundada com 84 cooperados e foi um padre que tomou iniciativa, vendo as dificuldades que os produtores de Juta e Malva passavam no estado e no município de Manacapuru, tomou a iniciativa de fundar a cooperativa. Então, com 84 produtores, ela foi fundada com o intuito de viabilizar principalmente a comercialização das fibras de Juta e Malva na época. Foi um marco histórico a fundação dessa cooperativa? Sim, a cooperativa foi a primeira cooperativa voltada para a agricultura no estado do Amazonas e nessa época nem a OCB ainda não estava no estado e eu imagino a dificuldade que esses produtores juntamente com esse padre que conduziu o início de tudo, teve. Na época que nós estamos já é difícil, imagina que há 53 anos atrás. Conseguir ainda mais, imagina a logística, se hoje já é ruim, imagina na época. Imagina na época, com uma logística que é completamente fluvial, onde o Amazonas é imenso. Em Manacapuru, a cooperativa atende a seis municípios, então cada município também é longe um do outro, então a dificuldade com certeza foi tamanha. Agora, quais são as principais fibras naturais produzidas aí na região de Manacapuru? O nosso principal produto, que é a fibra da Juta e Malva. A Juta é mais conhecida porque foi a primeira que foi introduzida no estado do Amazonas, através do japonês, e a Malva foi descoberta mesmo no estado nativo. Então, são os principais produtos. Hoje, a Juta já quase não tem muita significância de produção, porque a Malva superou a expectativa de produção, hoje quem predomina é a Malva. As pessoas, quando olham, veem assim, mas qual a diferença da fibra da Juta e Malva? É pouca, ela tem o mesmo destino, só que a rentabilidade de produção, a Malva é melhor. Então, pesa mais e o produtor, claro que vai optar pelo melhor. Já adaptada? Já adaptada, né? Então, as duas casam super bem. Agora, quantas pessoas fazem parte da Comapem? O quadro da Comapem hoje é 438 cooperados. Mas a cooperativa trabalha em torno dos municípios com cooperado e não cooperado para mais de mil famílias. Nós atendemos mais de mil famílias entre cooperados e não cooperados. Agora, infelizmente, em 2013, um incêndio acabou destruindo o galpão da cooperativa. Esse fato ainda traz prejuízos para os produtores? Então, em 2013, nós estávamos em plena safra e tínhamos no estoque, no nosso galpão, mais de 700 toneladas de fibra e, com certeza, isso gerou um prejuízo muito grande para nós. E, durante esses três anos, nós estamos buscando superar, porque não é fácil. Somos pequenos produtores, então não temos como suprir esse prejuízo. E estamos buscando via governo federal, porque temos dívidas junto ao Banco do Brasil, do Pronaf, e estadual com o fomento da FEAM, que é o governo do estado. Mas ainda não conseguimos sanar nossos compromissos. A gente tinha que reconstruir a parte das instalações nesse sentido? Temos que reconstruir, mas o principal para nós é a renegociação das dívidas, porque a cooperativa não tem um caixa. Nós trabalhamos com financiamento, todas as safras pegam esse financiamento, trabalham a safra, vendem a produção e se pagam. E aprovou outro ano, está novamente fazendo a mesma coisa. E, como não tivemos como pagar, que o nosso dinheiro, que era a fibra, queimou, então ficamos inadimplentes junto aos bancos. E isso está agravando muito a produção. A queda tem sido muito significativa com relação, depois desse incêndio. Agora, como é que funciona lá, justamente depois dessa questão do incêndio, os produtores desmotivaram? Como é que vocês conseguiram resgatar isso? Então, esse é um dos grandes desafios que eu estou passando como representante, porque, com certeza, quando acontece um episódio como esse, tende os cooperados a se dispersar. Infelizmente, o nosso Amazonas ainda está engatinhando o cooperativismo, então, eles não têm ainda a essência de dizer assim, a cooperativa está passando por dificuldade, eu continuo sendo dono, cooperado, e eu tenho essa dificuldade como gestora, mas foi dispersado vários cooperados sim, tem um pequeno grupo, apesar de eu não poder comercializar direto ainda a fibra, esse ano foi um dos piores, porque cheguei a 85 toneladas apenas, por não ter onde colocar a fibra do nosso cooperado, e eles venderam para pessoas já os direto. Então, perde todo mundo, perde o produtor e perde a cooperativa que fica enfraquecida. Então, houve esse receio e acabou dispersando. Agora, em relação às toneladas que você falou que conseguiu esse ano, é muito menor do que em anos anteriores? Muito menor. A nossa meta de produção anual é em torno de 2.000 a 2.500 toneladas. Então, no ano que aconteceu o incêndio, nós tínhamos 1.300 toneladas e as 700 que queimaram. Então, desde lá foi baixando, porque não tínhamos ainda, não temos o galpão e nem ficamos sem crédito. Então, ficou uma dificuldade muito grande para a gente. Agora, você sempre trabalhou nessa área. Quantos anos na cooperativa? Bem, a minha história na cooperativa, eu sou filha de jute cotô, meu pai é cooperado, um dos mais antigos cooperados também, e a minha história na cooperativa é de paixão, né? Eu fui para lá como estagiária, eu sou técnica contábil e me apaixonei pelo sistema cooperativismo, vi a oportunidade ali para que eu, trabalhando ali, podia levar para a minha família e para os outros produtores. Então, me apaixonei e estou há 24 anos nessa cooperativa, né? E, desde então, trabalhei para todos os setores e cheguei à presidência. Estou no meu terceiro mandato de presidente, principalmente agora, que teve eleição, mas como as coisas estão ruins, ninguém quer assumir, né? Então, mais um desafio e estou aí presidindo novamente. É, um desafio. Agora, a cooperativa recebeu prêmios importantes, né? Como da Conab e da Câmara Setorial do Ministério da Agricultura? Então, a cooperativa nós já recebemos junto à Conab, né, pelo prêmio PAA. Recebemos em 2011, 2010, por aí assim. E recebi agora, ultimamente, no dia 25, né, na Câmara Setorial de Fibras, pelas lutas que nós vemos, eu como representante do Amazonas, defendo aqui em Brasília a fibra de Jutimalva. E recebi um prêmio também, pelos cinco anos também, de Constituição da Câmara Setorial, que estou, desde o início, também representando a OCB Nacional. Agora, a cooperativa está investindo em outras cadeias produtivas, como o Hortifruti? Sim, né? Porque eu vejo que nós temos que diversificar nossas atividades. Porque se tivermos só com uma atividade, corremos o risco muito grande de não dar certo. Então, assim, eu tive a oportunidade, como presidente, de colocar dentro da cooperativa, expandir essas alternatividades. E hoje nós estamos com um novo desafio, um novo projeto para o plantio de Guaraná, que tende também, né, é um mercado muito grande que tem aí. E falta no nosso estado, falta produção. E estamos lá com esse desafio, com parceria com o Embrapa, né? E estamos confiantes que vai dar certo. Ah, com certeza. Agora, a cooperativa tem encontrado parceiros para ajudar nessa busca por novas cadeias produtivas? Sim, né? Um dos parceiros é a Embrapa. Nós temos também lá a Federação da Agricultura, que nos apoia, a OCB Nacional e Estadual, que é a Organização das Cooperativas. E a Frente Parlamentar do Cooperativismo também. Então, assim, eles sabem, todo mundo sabe, no Amazonas, a importância que tem a cooperativa por seus produtores. A fibra lá, ela gera emprego e renda para aquele povo. E nós não podemos deixar morrer. Eu tenho, como filha de produtor, eu tenho a fibra na veia, né? Então, eu costumo falar que a fibra, ela não é alimento, mas ela dá de comer muita gente. São muitas famílias ribeirinhas que dependem da fibra. E a Comapem está aí para ajudar esses produtores, né? Então, os parceiros também conhecem a nossa história e estão nos ajudando a resgatar o nosso trabalho e continuar esse trabalho que há 53 anos atrás, que vem fazendo, várias pessoas passaram pela cooperativa e todos eles foram importantes para esse desenvolvimento. Eu agradeço, então, ao presidente da Cooperativa Mista Agropecuária de Manacapuru, no Amazonas, Eliana Medeiros, muito obrigado pela participação. Obrigada a você, né? Pela oportunidade, um abraço grande aí para todos. Me sinto muito acolhida aqui em Brasília por vocês, né? Pela CNA, que também está de portas abertas, nos apoiando aí. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada.